Bom dia, lindinhos, lindinhos. Tudo bem por aí? Hoje aqui é sábado. Estou aqui passando um cafezinho, porque hoje meu dia aqui vai ser bem corrido, muito corrido. Hoje a vida está em casa e hoje é o futebol dele, com a fraternização. Então, hoje tem jogo dele. Aí vocês vão passar o dia com a gente. O cheiro do café e o canto dos passos da parte da manhã, gente, é perfeito, né, pra gente acordar. Ó, perfeito, perfeito. Vou mostrar pra vocês como é que está o dia de hoje. Estou torcendo pra não chover, porque, né, senão o jogo vai... E eu quero filmar um pedacinho do jogo pra vocês verem. Deixa eu mostrar o dia pra vocês. Olha o dia de hoje. Não está aquele sol, está nublado, mas não está chovendo e está calor, tá? Já são oito e meia e está bem calor. Gente, hoje eu acordei bem cedo. Vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, tá? Ai, está bem gostosinho o dia. Gente, olha como está linda a minha. Às onze horas, está cheia, está vendo? Está desenvolvendo. Está desenvolvendo. As crianças, a mamãezinha, está tudo acordada já. Está tudo acordado, né, vovó? Gente, e hoje vocês já viram. Hoje é sábado, por aqui fica tudo agitado. Cedo, cedo, já está tudo muito agitado por aqui. Então, vou compartilhar o meu dia com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre vai puxando esses fiapos assim da toalha, de roupa de cama. O tempo vai envelhecendo, né? Aí eu venho aqui, ó. Vou tirando bem rente aqui da tesoura. Tá vendo? Tá vendo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau pano de prato, os paninhos de pano de prato, enfim, depois é só vir guardar mesmo, mas graças a Deus, tudo passadinho. Agora aqui, ó, eu já ajeitei aqui, já dei uma ajeitada aqui na casa mais ou menos, ó, coloquei tudo no lugar, dei uma amarrada aqui no meu cabelo, que tá muito quente por aqui, e, né, gente, só agora eu aparecendo aqui, né, então eu já passei um treino aqui só, uma sobrancelha, um rimo nos olhos, um batonzinho bem de leve, e vou lá ver, pra ver se já acabou o futebol do infantil. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês se realmente vai ter o jogo, mas eu acredito que vai ter sim, porque foi pra lá e ficou, né, eu não sei como é que tá lá, e é bem próximo aqui em casa, então daqui a pouco eu volto, tá bom? Muito lindo esse campo, né? Olha como que é bem verdinho. Lindo, né? Amei! A minha camisa, gente, mandei escrever meu nome, olha lá, brica. Ah, legal, hein? Bom, gente, não sou boa de narrar jogo, né, mas agora o ligado vai começar a aquecer, porque ele vai entrar no segundo tempo. Agora sim, agora Cadu tá no campo. Dá mole pro 12 milhão, viu? Dá mole pro 12 milhão, viu? Dá mole pro 12 milhão. Amei! Amei! Vem, 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 vem! Vamos lá, vamos lá! Cá My Girl 1 Perdeu a 1 4 a 1 Esse ano foi terrível Esse ano foi complicado Mas vira outro ano Não é vida Olha a camisa Eu amei amor Ficou bacana a camisa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto